salve galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal hoje a gente vai tá mexendo com uma coisinha diferente né vamos tá programando aqui pro atini 85 é um microcontrolador da atmel deixa eu baixar aqui um exemplo dele tem um módulo que o usb né que nem pendrive será que que é isso bacana então a gente vai ver esse pequenininho aqui de 8 pinos né parece um 1555 é um microcontrolador ele tem oito pinos o pino 4 e 8 é positivo e negativo e os demais são portas pra gente poder tá controlando né tem algumas configurações aqui que o pino pode ser reset pino 6 e 5 pwm e os demais são configurações normais né mas a gente pode usar todas as portas aí menos positivo e negativo belezinha vamos fazer um exemplo dele aqui né para poder começar a programar e configurar ele tem alguns detalhes né então vou vir aqui no proteus vou baixar um pra gente simular aqui atini 85 aqui o desenho dos pinos esse aqui é o gráfico dele no proteus vizinha vamos pegar um led aqui pra gente fazer teste né fazer um link pegar um led na cor vermelha qualquer cor aqui já é só pra teste né bom vou ligar ele aqui no pino no zero no primeiro pino e aqui colocar ele no negativo não vou colocar resistor não que aqui é um simulador vamos salvar aqui o nosso projeto numa pastinha na área de trabalho vou chamar de etn 85 vamos salvar o projeto do proteus também né pessoal não esquecer salvar como a mesma pasta o mesmo nome as mesmas flores o mesmo jardim beleza tá salvo aí beleza para poder começar a usar ele no esquete do arduino a gente tem que fazer umas configurações aqui nós vamos aqui em arquivo preferências e nessa barra aqui a gente cola o endereço a gente pode estar adaptando a biblioteca dele né vou deixar esse link aqui na descrição o pessoal então só copiar colar aqui tá ok beleza agora a gente vai em ferramentas o meu já está instalado então vai estar um pouquinho diferente mas o pessoal aqui vem placas gerenciador de placas depois de pôr o endereço né que a gente colocou lá no comecinho aí ele vai vir aqui para esta página só digitar aqui o atini 85 só vai ter essa opção aqui ó atini a gente instala ele beleza eu já instalei o meu e já tá pronto aí né bom aqui para poder utilizar a configuração a gente vem em placa coloca no microcontrolador aqui atini 85 seleciona o processador também né que também atini 85 não pode esquecer e aqui a gente configura a velocidade vou deixar um megahertz tanto faz né só para teste presinha bom agora a gente já pode começar a programar né como se fosse um arduino normal vamos definir um pino aqui para ser o led pino zero pode colocar zero direto tanto faz que é só uma formalidade vamos definir o pino como saída né como output para poder acender o led aqui no nosso loop a gente vai definir se o led vai estar aceso ou apagado com digital write beleza deixar ele como aceso né como um pode ser tru pode ser rite tanto faz é tudo é 1 beleza bom e é isso vamos salvar o código que nem a gente faz sempre quem tiver o atini já vai direto né apesar que é bem chatinho de gravar ele né tem vários exemplos aí na internet pessoal dá uma pesquisada aqui a gente vai colar o código para o nosso simulador então ok e ainda vai ter um problema vamos testar para ver ó ele tá dando um erro aqui simulação é esse ck cell nós vamos ter que selecionar o clock não adianta selecionar lá tem que selecionar aqui também é um dos fusíveis né ele tá previamente selecionado como clock externo né tem que colocar um cristal e tudo mais mas a gente também pode utilizar o clock interno que eu vou fazer aqui ó bem mais fácil a gente economiza pinos já não tem muito belezinha vamos testar agora sim funcionou nosso micro controlador acendeu o LED bom para poder a gente confirmar vamos fazer um blink né o pessoal já tá cansado de fazer isso a gente coloca um delay mantém ele ligado coloca um delay mantém ele desligado só copiar e colar e trocar aqui né de height para low belezinha 400 milissegundos aí tá bom vamos testar para ver jóia jóia beleza tá aí o nosso blink bem fácil né ele é bem econômico bem compacto também fazer um projeto diferente aqui para a gente testar todas as portas ok eu vou colocar cinco LEDs aqui vou ligar todos eles cada um em um pino e a saída dele para o terra da lezinha bom agora a gente volta aqui no sketch e vamos acionar esses LEDs a gente vai remover essa definição aqui só para o pessoal entender vamos criar um laço for vamos estar contando até cinco né e vamos configurar todos os cinco LEDs de uma vez só belezinha e mais mais só substituir o LED pelo i e já já é a gente vai fazer o mesmo na hora de chamar na hora de mandar piscar criar um outro laço for aqui ele vai contar até cinco abre chavinha fecha chavinha abre parênteses fecha parênteses CTRL T para alinhar e eu substituo o LED pelo i belezinha vamos testar para ver cinco blinks no capricho jóia se piscando em sequência e esse pino aqui esse último pino é o pino do reset né a gente não pode usar ele na verdade a gente pode e a gente vai fazer isso agora aproveitar né o CI tem poucos pinos então quanto mais melhor então vou colocar mais um LED aqui tirar esse texto para não ficar muito carregado e vamos aqui para o nosso código a gente vai adicionar ele né agora são seis agora são seis saídas embaixo também salvar e para poder a gente transformar ele em saída vamos aqui no no reset disable ele está aqui no unprogrammade a gente coloca em programade programado né a gente vai poder programar esse pino acredito que seja isso vamos testar agora joia 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 esse pino também está funcionando um a mais aí para a gente utilizar no nosso atine né essa configuração desse pino reset tem um problema com determinado gravador aí eu estava vendo no fórum e você vai precisar do reset para poder gravar e não tem como colocar ele como saída né mas tem outras opções aí isso se o pessoal precisar né bom espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido aí precisa de programar com esse micro controlador tão bacana né até a próxima aí galera quem gostou dá um like valeu tchau